Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem aí com vocês. Vamos trazer aqui um pouco de gameplay desse jogo novo, chamando World War Z. Cara, pelo que eu vi já, assim, um pouco, ele tá muito parecido com Left 4 Dead. Eu não sei quem de vocês já jogou Left 4 Dead, mas, cara, Left 4 Dead pra mim é o melhor jogo de zumbi que existe. Era o meu jogo preferido da minha vida inteira. Então, assim, vamos ver se eu vou curtir esse jogo aqui ou não. Deixa eu só fazer um ajuste aqui na sensibilidade que tá meio baixa. Beleza, só vamos, cara. Vamos abrir aqui essa bagaça. Gente, esse jogo, quem tiver interessado em comprar esse jogo, compra ele na loja que me forneceu, a loja parceira aqui do canal. Chama-se Top Stock Games. Cara, você vai conseguir um desconto muito bom. Você paga aí no jogo R$90,00. O jogo lançamento, cara. Então, assim, tá realmente muito bom, saca? O preço tá muito bom. Tô recomendando aí pra todo mundo, porque realmente a loja é muito boa. E aí, tipo assim, ou os caras dão um, 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 como é que chama? Um suporte tão da hora. Qualquer, qualquer tipo de problema os caras já resolvem pra você na hora, saca? Então, assim, é muito tranquilo. Confere aí o primeiro link na descrição, beleza? E aí, se vocês quiserem mais vídeos sobre esse jogo, vocês comentem pra mim, porque esse jogo tem um modo multiplayer, saca? Essa parte que eu tô jogando aqui é a campanha. Mas esse jogo tem também um modo multiplayer, entendeu? Então, acho que seria da hora a gente trazer ele também. Mano, o que que é isso? Esse cara tem armadura, véi! Caraca, como que mata esse maluco? Ferrou, véi! Olha isso! O bicho pulou... Mano, o que que é isso? Mano, os zumbis tão que nem no... Tão que nem o Left 4 Dead, véi! Aquele que pula em cima tá igualzinho. Acho que era Hunter o nome. Caraca, véi! O que que eu faço aqui? Como é que eu abro isso aqui? Ih, ó, vai ter maluco aqui. Vem, vem, safado, vem! Vem, safado! O que eu mais interessei aqui, no caso, era se tinha um multiplayer offline. Aí, no caso, eu não cheguei a testar ainda. Então, se alguém aí já tiver testado, comenta pra mim pra eu... Pra eu saber. Não, 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 não! Mano, mano! Mano, eu quero outra arma, véi! Não tô curtindo essa arma aqui, não. Quero outra arma. Quantas de munição que eu tenho ainda? Inclusive, acabou a minha munição. E agora? Eita, porra! Ah! Ah! Oh, bicho fedorinto. Vamos matar eles ali, porque... Mano, eu tô sem bala, véi! Como é que eu vou matar os caras, véi? Eu tô sem bala, véi! Cara, uma coisa que eu gosto muito desse jogo aqui, são esses zumbis rapidão, véi! É igualzinho os zumbis do Last 4 Dead. Na real, os zumbis do Last 4 Dead, eles são um pouquinho mais rápidos que isso, saca? Eles são uns zumbis muito, muito rápidos mesmo. Bora, 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 galera, bora! Bora, galera, bora, 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 bora! Ô, meu Deus, tem mais bicho vindo. Olha o bicho doidão ali, véi! Nossa, que isso? Que isso? Vem, galera, vem! Vem, galera! Galera! Nossa, achei que eu tinha ido embora sem eles. Cara, eu tô achando os gráficos bem bonitos, saca? Gostei desse negócio aqui. Nossa, meu Deus! Meu Deus! Mano! 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 Olha isso! Mano, é granada mesmo. E agora, hein? Nossa! Olha isso! Olha isso! Os bichos subiram na parede! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca, véi! Que merda é essa, mano? Olha os caras aqui, mano! Olha os caras aqui em cima! Mano, os caras estão aqui, véi! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca, é muito zumbi, véi! Mano, o que é isso? Não tem mais granada, né? Eu queria atacar mais granada ali. Vamos dar mais umas pistoladas aqui. Deixa eu ver se não tem mais nenhum subindo aqui. Não tem, não. Mano! Olha isso! A mira zona da sniper? Curti! Meu Deus! Cara, eu queria muito que os caras lançassem um Left 4 Dead 2, véi! 3, na verdade, né? Porque o 2 já tem. Olha isso! Galera, vai matar o cara! Galera! O que é que faz aqui? O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui, mano? O cara não morre, véi! Caraca! Mano, regaçou o cara na porrada, véi! Vai, 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 vai! Instala, 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 instala! Beleza, botei a torretona aqui. Tem... Ih, esse cara é muito forte, véi! Ô, você... Probezex, você pode falecer, cara! Aê, muito obrigado! O que é isso aqui? Grade elétrica? Aonde que eu coloco grade elétrica aqui? Como é que eu uso esse negócio? Meu Deus, não sei usar esse negócio. Eu vou iniciar uma batalha aqui. Inicia tudo aqui, mano. Inicia a batalha, vambora. Quero nem saber. Cadê os caras? Ah, tá. Aqui, a grade elétrica é aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Coloca a grade elétrica. Liga essa bagaça. Mano, olha isso! Ó, mano! Mano, eu não sei nem onde que eu atiro, véi! Eu não sei nem onde que eu atiro, véi! Olha isso! Meu Deus do céu! Mano, os bichos estão pulando! Galera! Galera! Putas! Ô, você não pode xingar, não. Aqui é family friendly, cara. Oxe, as ideias! Caraca, véi! Vem, eu acho que esse jogo aqui, se ele tiver um co-up offline, véi, vai ser muito da hora. Se vocês quiserem, eu posso jogar um pouco do online dele pra mostrar pra vocês como é que é. Eu imagino que deve ser os quatro players, assim, né, sobrevivendo e tal. Isso deve ser da hora. Eita! Eita! Venha, zumbizeira, venha! Venha, zumbizeira, venha, venha, venha! Venha, seus safadinhos! Achei massa que tenha esses zumbis especiais, véi. A maioria dos jogos não tem essas paradas. Eu acho que dá uma dinâmicazinha legal. Uai, mano. Eita! Motosserra! Mano, que loucura! Venha, seus merdas! Venha na minha motosserra! Rau! 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 Rarararau! Rarararau! Nossa senhora, que negócio da hora, véi. Meu Deus do céu. Ô, na moral, eu tava sentindo falta de um joguinho de zumbi bom, véi. Serião. Tinha muito tempo que eu não jogava um bom. Vou pegar essa escopeta de combate aqui. Deixa eu largar um pouco essa motosserra, que provavelmente ela tem munição, né? Olha lá. Eita! Esqueci que eu tô de escopeta, véi. Não, quero a pistolinha aqui. Obrigado. Ih, só que tá acabando a munição, ó. Ô, meu Deus do céu. Mano, tem um bicho maluco ali, dando uns gritos, sei lá pra quê. Ô, ô, galera! Atira nos malucos aqui, véi. Que que é isso? Parece que só tem eu tirando. Entregar. Ah, é pra botar aqui, ó. Beleza. Ô, mas esses bichos bocó aí do meu time podia fazer alguma coisa, né? Vai ter que ficar eu sozinho aqui, pegando as caixas. Cara, eu acho que o que o Left 4 Dead ganha desse jogo aqui é no efeito surpresa, saca? O Left 4 Dead você dava, você levava uns sustinhos de leve. Levava alguns sustinhos assim, tranquilinhos. Não, você sai de perto de mim. Hã, cagão. Cara, existe Left 4 Dead pro Xbox One? Eu nem sei, véi, se ele tá na retrocompatibilidade. Se alguém souber, escreve aí pra mim que eu fiquei curioso, véi. Vem, galera. Eu vou pegar as caixas já que vocês não fazem bosta nenhuma. Vou pegar essas caixas e pô lá. Vá, asa, rapaz. Vixinho fedorento. Aí, ó, cinco caixas. Vai, inicia essa bagaça aí, mano. Já tô no trem. Nossa, véi, vai vir um... Véi, vai vir uma galera aqui agora. Vocês vão quebrar a porta não, rapaz. Ô, meu Deus. Boa, boa, boa. Conseguimos fugir, conseguimos escapar. É isso, passamos, vitória. Gente, gostei bastante desse jogo. Ele deve ser muito melhor jogando com amigos. Eu tava jogando na dificuldade mais easy que tem, então vocês viram que foi bem tranquilo, né? Mas assim, a dificuldade normal deve ser mais de boas, né? Então, cara, se você se interessar nesse jogo, entra lá na loja. Stop Stalk Games, tá aí na descrição. Vocês conseguem economizar uma grana muito forte aí, entendeu? E realmente a loja é de muita qualidade, beleza? Então, se vocês quiserem mais vídeos desse jogo também, aí vocês comentem pra mim que eu vou tentar trazer o multiplayer, beleza? Então é nóis, valeus, falous e fui!